Dia de provador 6 em 1 por aqui e eu resolvi trazer pra vocês combinações diferentes pra você usar com a chamise Essa peça única que você pode utilizar como uma terceira peça e montar diferentes looks É isso que eu vou mostrar pra vocês se inspirar, vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Michelle Castro e estou aqui toda semana Trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres Hoje eu trouxe pra vocês o vestido chamise, que é essa, estilo de camisa, com uma mistura de vestido, mas que eu amo Ele é super elegante, todo mundo deve ter pelo menos uma peça no seu guarda-roupa Eu tenho algumas, mas eu acho uma peça necessária, porque a gente consegue utilizar não só como uma peça única, como um vestido Mas como uma terceira peça, com sobreposição, acrescentar cinto, acessórios, fica incrível Você pode multiplicar os looks e sempre mantendo muita elegância É isso que eu vou mostrar, com boas inspirações aqui pra você Mas antes, curte logo esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres e faça parte aqui do membro Ou então, entra logo na minha turma, Jornada da Imagem de Valor Que é um curso super especial de imagem, comunicação e mentorias em grupo, ao vivo 10 mentorias, a gente vai ter 10 encontros que serão incríveis Então faça logo a sua inscrição, o link tá aqui na descrição Vamos lá ver esses looks? E antes de iniciar mostrando, então, a chamise que eu vou usar Eu quero deixar aqui um recado pra vocês Eu estou com um hematoma na minha perna, por incrível que pareça Eu tive uma picada de mosquito, mas foi aqueles mosquitos tinhosos Graças a Deus não era dengue Mas ficou um hematoma enorme Eu tenho alergia normal, eu tenho uma alergia horrorosa a insetos E ficou um hematoma gigante na minha perna Fui no médico, enfim Tá tudo bem, tô usando uma pomada E por isso, vocês vão ver, eu estou com um adesivo ali na perna Na verdade, não é um adesivo, é um band-aid É algo só pra cobrir, pra que vocês não se assustem tanto E também porque ele tá com bastante pomada ali na região É isso, então vamos logo para o primeiro look E na verdade, é o primeiro look Só tô mostrando pra vocês que a chamise que eu vou usar é essa Que eu, inclusive, estou aqui Ela tá nessa cor coral e ela é bem solta Inclusive, isso é uma tendência agora em 2024 Aliás, nos próximos anos, a gente utilizar vestido Algo mais solto, fluido, amplo Que consegue utilizar de diferentes formas Então, mostrando aí pra vocês, e como vocês podem observar Eu estou com esse esparadrapo ali, o band-aid na perna Porque tá realmente bem feio Mas já estou melhorando, graças a Deus, tá tudo certo Mas aqui eu já posso mostrar pra vocês, então O nosso primeiro look O que que eu montei aqui A chamise foi só pra mostrar ali no primeiro vídeo O quanto ela é mais solta E é claro que pra marcar um pouco mais a cintura Você pode acrescentar um cinto Mas aqui a dica é você não usar um cinto que tenha muita diferença de tonalidade Do seu vestido, da sua chamise Porque ela vai marcar demais Principalmente pra quem é baixinha Ela corta e vai dar uma encortada Por isso que eu coloquei Pode ver que eu tô usando o tamanco e a bolsa off-white O cinto off-white ficaria bonito Mas não pra mim que sou baixinha Ele iria marcar demais Por isso que eu coloquei o cinto marrom Então aqui você pode abusar dos cintos com a chamise Que fica super elegante Pode ser um cinto de corrente Pode ser um outro modelo de cinto Mas sempre aproveita Porque ele fica incrível E é claro que a gente pode utilizar aqui Substituindo por um sapato baixo Então eu só tô mostrando pra vocês O quanto fica lindo você usar com mocassim Mas também você pode substituir por um tênis branco Então eu tô usando o mesmo look aqui Só tô mostrando pra vocês Que é claro que vai muito bem você usar com um sapato baixo No caso eu tô com mocassim Mesmo eu sendo baixinha Ele fica super bonito Porque tem bastante pele à mostra ali E o mocassim ele traz esse toque mais sofisticado no visual E fica realmente incrível Jovial e valoriza demais Olha o nosso próximo look Uma das coisas que eu adoro é usar como sobreposição Ou seja, quando você usa uma saia Pode usar bem básica Uma regata como eu montei aqui nesse look Coloquei essa regata Tem um decote quadrado Uma saia é um modelo mais reta Ou lápis E joga essa chamise Como terceira peça Aberta Ela fica super bonita Dá aquele toque mais elegante No andar ela fica mais esvoaçante Valoriza demais Pode apostar na chamise como terceira peça E aqui eu coloquei uma sandália E uma bolsa na cor nude Pra manter o destaque Já que a minha saia tem listras Vocês viram? Então pode usar Se a sua chamise Ela for lisa De uma única cor Sem estampa Você pode abusar da estampa Na peça de baixo Ou de cima No caso pode ser uma saia estampada Com listras Com poá Que fica super bonito também Uma outra dica É você montar uma base De uma única cor no seu look Ou seja Fazer um look monocromático Que pode ser de saia ou bermuda Assim como eu estou montando aqui Eu coloquei uma bermuda de alfaiataria E uma regata Ambos na cor nude Um tom bege Marrom mais clarinho Isso eu coloquei Porque é claro A minha chamise Ela está numa cor coral Ela está super vibrante Mas se eu estivesse Com uma chamise branca Off white Por exemplo Eu posso montar uma base Com uma cor completamente diferente Azul, verde, rosa Então vai da chamise que você tiver Monta essa base De uma única cor Monocromática E olha como fica incrível Usar com um tênis Um tênis básico, branco Ele traz aquele toque mais jovem Super estiloso Moderno E a chamise vem pra trazer Esse visual mais autêntico E com muito estilo E coloquei a bolsa de mão Na cor off white também Olha como ficou incrível Valoriza E é mais uma forma Pra você aproveitar a sua chamise Uma outra forma É você abusar Daquela combinação básica Calça jeans e t-shirt Foi isso que eu fiz Só que aqui a dica É você usar uma calça jeans Ou esse modelo skinny Que ela é mais justa ao corpo Ela fica quase um desenho de uma leg Ela fica bem justa no corpo Ou aquele modelo mami O modelo clochar Que ela é cintura alta Fica lindo Aqui eu coloquei Uma t-shirt bem básica Que ela tem essa gola V Acrescentei um cinto Já que a minha calça Ela é cintura bem alta Ficaria feio Eu não usar nenhum cinto Já que eu tô colocando A t-shirt toda Pra dentro dessa calça Coloquei um cinto neutro Numa cor nude E coloquei um tênis Metalizado dourado Pra dar aquele toque Mais estiloso no visual É claro Novamente Você pode usar um tênis branco Um tênis estampado Um tênis com animal print Tudo fica incrível Se você montar essa base básica Calça jeans e t-shirt Não tem erro Pra você acrescentar a sua chamise E um dos meus preferidos É esse look aqui Com uma base totalmente preta Com uma legging preta Uma regata preta E aqui eu dei aquele toque De mulher moderna Coloquei esse sapato Modelo slim back Na cor Na verdade ele tem uma estampa De animal print Já que eu tô usando Essa base totalmente preta Com essa chamise Como sobreposição Eu adoro e recomendo Usem a legging preta Com uma regata preta E a chamise Como terceira peça Que é super elegante E pode abusar aqui De um sapato baixo Um mocassin Um sapato vermelho De repente Se você tá usando Uma chamise branca E olha só A outra dica Você também pode usar Ela aberta Essa chamise Como terceira peça Ou você pode fechar Apenas um único botão Aqui na altura da cintura E acrescentar Um cinto Totalmente preto também Ele vai marcar um pouco mais E deixa o restante aberto Que é pra quando você andar Vai aparecer a leg Vai aparecer todo o seu look Por baixo Fica super bonito Com aquele toque mais estiloso Olha que lindo que ficou Deixa mais aberto aqui na gola Coloca o mix de colar E o cinto Definiu melhor ali a silhueta Valorizou demais Deu aquela alongada Eu adoro esse look E coloquei uma bolsa preta também Pra manter todo o preto Com destaque na chamise Ficou incrível Eu tenho certeza que você pode reproduzir Com essas peças bem básicas Agora eu quero saber Se você tem uma chamise Aí no seu guarda-roupa E não sabe como aproveitar Qual a cor da sua chamise Ela é lisa? Ela é estampada? Qual a cor? Qual o modelo? Deixa o seu comentário aqui Que eu estou ansiosa Pra saber se você gosta Tanto dessa peça Assim como eu Eu adoro E sempre recomendo Todo mundo tem que ter Uma chamise aí no seu guarda-roupa Porque ela realmente Traz esse toque mais estiloso E a gente consegue Multiplicar os looks Vocês viram Quantos looks incríveis Eu consegui montar rapidamente aqui E eu já quero saber Qual look você mais gostou E já vai se inspirar E colocar em prática Deixa muito a sua mensagem aqui Não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no canal E caminhar pra outras mulheres Pra que a gente possa crescer Cada vez mais Essa nossa comunidade E também contribui Qual o conteúdo você quer ver por aqui Pra que eu possa trazer Com muita alegria pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Fiquem com Deus E até mais